Olá, eu sou a Sandra, sou mobilizadora aqui do município de Aracruz. Aqui no município é a empresa que representa o grupo Votorantinha Fibria. Estou na Fibria desde o ano passado, 2016, e venho acompanhando as ações de mobilização e gestão do PVE até então. O PVE aqui no município de Aracruz está há seis anos já, e a gente tem intensificado bastante nos dois últimos anos as ações de mobilização com o grupo de gestão. E o que tem sido um diferencial aqui realmente é trabalhar mais próximo dos grupos de mobilização. Temos conversado bastante com a Secretaria de Educação para buscar as alternativas para poder trazer os melhores resultados para o programa. Então a gente está sempre inovando, indo nas escolas, conversando sobre os projetos, os programas. Esse ano o tema escolhido é a participação da melhoria da aprendizagem, da avaliação da aprendizagem. Então a partir desse tema a gente vai conseguir também entender como está o funcionamento do INDIC no município, que já foi aplicado no ano de 2015 e agora a gente está revendo alguns indicadores. Então isso traz uma contribuição para as escolas, porque a partir do momento que a gente consegue avaliar, a gente consegue entender onde precisa melhorar. Nesse período que o projeto está aqui, a gente conseguiu acompanhar a melhoria dos índices no processo de educação do município. E esse ano, com o tema agregado da mobilização de fortalecimento dos conselhos escolares, temos nos aproximado ainda mais das escolas, dos conselhos, as reuniões de mobilização. Elas têm trazido um ganho muito grande para o município e para quem quer participar de conselho entender a importância e como pode se engajar dentro das escolas. A gente também procura trabalhar muito perto com os meninos, com os jovens mobilizadores que estão articulando as ações e os projetos do Desafio Criativo na escola. Então a gente vai nas escolas, procura ajudar os meninos na mobilização. Os meninos têm atividades nos interciclos para poder trazer para a gente como uma inovação do que tem sido feito no interciclo. E a gente também fez uma oficina recentemente para ajudá-los a escrever os projetos. Então a gente vai vendo as necessidades, vai conversando com os grupos e vai entendendo onde está o diferencial, o que a gente pode fazer para apoiá-los na construção do projeto. Como perspectiva para esse ano, eu entendo que a gente vai ter um ganho muito grande de ter linkado a parte de gestão com a parte de mobilização e trabalhando o mesmo tema. E a gente tenta também aproximar muito o projeto aqui da realidade da empresa. Então agora, nesse momento, a gente vai entrar no terceiro ciclo do projeto e a próxima etapa é prever a formação dos diretores e pedagogos que ela aconteça aqui dentro da Fibria. Então isso também aproxima bastante a equipe de gestão do projeto com os empregados aqui da empresa e a gente consegue também dar um sentido para o programa, não fica só nas escolas e junto aos alunos que estão participando do grupo de mobilização. Então as minhas perspectivas é que seja melhor ainda do que foi no ano passado. A gente conseguiu ter um ganho muito grande de inovação nas ações de mobilização, de fortalecimento, de buscar os mobilizadores para perto mesmo do programa, trazendo ganhos. E o evento final é o que a gente tem agora a maior expectativa, que a gente no ano passado fez um evento bem bacana. Esse ano também a gente espera fazer um evento bem bacana, compartilhar o resultado dos projetos do Desafio Criativo da escola com todos os convidados. Os meninos expõem esses projetos lá no momento da feira. Então isso traz um ganho muito grande para o programa. Todas as escolas querem participar. Então estamos encaminhando bem. O município também tem uma aderência muito boa ao projeto. E a gente entende que quando há essa parceria com o mobilizador também local, aqui no nosso caso, essas três pontes se falando, se conversando, realmente, traz um ganho muito grande para o programa. Então acho que é isso. O programa precisa ter essa força de mobilização. O papel do mobilizador local é essencial para a construção e acompanhamento das ações e motivação do programa no dia a dia. Então, eu vejo que o meu papel é muito esse, de estar alincando as pontas e fazer com que o programa aconteça aqui no território. E aí E aí E aí